A CIDADE NO BRASIL As grandes mudanças de elevação não só fazem desse circuito um dos mais empolgantes do calendário, como também proporcionam corridas de altíssimo nível. Em poucas palavras, não há lugar igual a esse. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem três coisas principais para você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Primeiro, você tem que posicionar seu carro onde tenha espaço para poder reagir ao que os outros estão fazendo. Depois, você precisa observar seus retrovisores e ouvir os sons ao seu redor para ter uma ideia de onde todos estão. Por último, você não deve ir com tanta sede ao pote. Só porque existe uma brecha, não significa que você sempre deve arriscar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Pelo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... Verstappen, Ricardo, Sebastian Vettel e Pérez, Leclerc, Sainz, Stroll e Pierre Gasly. Albon, Norris, Daniel Kvyat, Yocon, Giovinazzi, Grosjean, Kevin Magnuth e George Russell. Latif, Ribert, Raikkonen. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E o proprietário piloto completa a grade. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Não vimos nenhum problema técnico nessa saída. Cuidado com a rotação na largada. Não queremos ficar parados no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Tem combustível para cerca de 13 voltas. O radar está limpo. Tempo bom por enquanto. Pneus de pista seca parecem a melhor opção por enquanto. Sem ameaça de chuva, por enquanto, a condição... A condição dos pneus ainda está boa. 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 Então, mantenha a temperatura sob controle. Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Quanto mais carga acumular, mais rápido a capacidade diminui. Antônio está nos boxes. Antônio nos boxes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ser o finlandês voador. Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o tráfego. Sei que isso vai contra a decisão oficial, mas acho que ele merece algum reconhecimento. Tem um dia em que os dois pilotos estavam no auge. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Racing Point trabalhou bem neste fim de semana e subiu mais ainda na tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!